Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente Dead Space, vamos continuar aqui rapaziada, nosso modo história, no último vídeo a gente conseguiu fazer o acesso ali dos braços mecânicos para o bondinho, e vamos prosseguir aqui para ver para onde a gente tem que ir agora, vamos apertar aqui o B O B, tá, ele fala mais ou menos para onde a gente tem que ir, então vamos lá rapaziada, deixa eu ver quanto que eu tenho de munição aqui, se está tudo certo, se é mais fácil, sim, beleza, vou com ele acima, talvez seja mais fácil Ixi, a gente vai ter que voltar por aqui, e agora que eu não lembro como que é, é C eu acho, é C Certo, aqui por enquanto está tranquilo, está tranquilo, é só eu falar Só eu falar, velho Boa, recarrega, recarrega fi, caramba mano Dora nessa calma, vai que eles estão vivos aqui ainda Vamos dar uma pisadinha só para garantir Vamos dar uma pisadinha só para garantir Beleza, peguei Beleza, brincou tranquilo, vamos ver para onde a gente tem que ir aqui, ó Ok, vamos lá, vamos continuar aqui rapaziada, bastante like, bastante comentário aí Se não é inscrito, se inscreve, se já é compartilha, dá aquele gostei, vamos que vamos rapaziada Dá uma força aí para o canal aí É para cima, mano, a jogabilidade é muito estranha, jogo antigo não é meio dura a jogabilidade, mas tudo bem Estou sentindo que isso aqui vai dar muito ruim para nós, velho Certo, a gente tem que ir frente E aqui, tem alguma coisa? A gente já veio aqui? Eu não lembro se a gente já veio aqui Já, já, aqui era aquele local seguro nosso Vamos, fi Não abre? É, aqui é aquele local seguro nosso Vamos ver se tem alguma coisa para a gente pegar aqui, né Vai que tem alguma coisa aqui A gente já desbloqueou o bondinho, então está tudo tranquilo Isso aqui eu não lembro para que que serve, vamos ver Painel de comando, a gente precisa de um equipamento para acionar essa parada aqui Uma porta ali que a gente consegue abrir Nada, nada, beleza, não tem mais nada aqui não Aqui é um save Não vou salvar o jogo agora Vamos continuar aqui a pegada Aqui está tudo fechado, isso aqui ainda não abre Beleza Então vamos prosseguir aqui A gente sabe que é para o nosso lado esquerdo, velho Então vamos lá Opa, tem mais uma porta aqui Ah tá, essa porta a gente não consegue acessar ainda Muita hora nessa calma Eu sei que é por ali, mas eu vou Mano Tá muito quieto, velho Tá muito quieto Quando fica muito quieto, rapaziada Ok Você quer um elevador? É um elevador Demorou Vamos lendo aí, rapaziada Vamos lendo aí Eu gostei de atirar com ele deitado assim Meu Deus, já tem bicho O esquema de matar esses bicho rápido é a gente desmembrar eles, velho Calma Munição, seja munição Tô tentando pegar aqui, mas não vai Peguei Vamos lá O objetivo é pra lá Peguei Ai, que medo De onde veio ele? Nossa, de onde você saiu feio? Errei o chute, a bica que eu ia dar nele Tem outro O esquema dava Dá uma desmembrada nele Filho da mãe escapou, velho Tem mais bicho A música não acabou Tem ali Ai, ai, ai Eu já vi ele andando Cadê ele, velho? Eu escutei ele andando Eu vi ele andando A sombra dele, não vi não? Só tô ficando maluco, velho Tem alguma coisa aqui? Também não Eu jurava que eu tinha visto ele andando, velho Na boa Tem que dar uma arrumada na sensibilidade aqui, velho Eu dei uma ajustada ali Aumentei um pouco Mas não ficou muito legal, não Mano, esses barulhos são demais, velho Não vou mentir, não Tô escutando Eu sinto Tô escutando Barulho de bicho aqui, velho Sabia, mano Filha da mãe Morre, diabo Sabia que eu tava escutando algum barulho? Tá, aqui tem outro elevador Vamos explorar Vamos dar uma explorada aqui Pegar itens Aqui, ó Isso aqui é o que? Ah, equipamento médico Boa Certo Até então Tamo indo muito bem Tamo indo muito bem Por enquanto A gente tem que ir no elevador ali Que eu vi já Pelo jeito Estou escutando passos, velho Será que o objetivo é aqui? A gente precisa de um cartão Pra poder vir aqui Vamos apertar aqui o botão de objetivo Ah, é, no elevador Mas vamos vir aqui em cima A gente ainda não explorou essa parte aqui A gente tá indo muito bem, velho Tô indo muito bem Ah, então é lá mesmo Ah, então é lá mesmo Vamos pro elevador Caramba, o jogo é muito tenso Muito macabro E esses barulhos aqui, velho Deixa o cara louco Na boa, mano Mas vamos lá Pelo menos a gente fez a limpa aqui Nesse Nesse local aqui, mano Onde é o elevador? Aqui Gostei de jogar mais com ela deitada assim Vou recarregar, mano Vai saber, né, velho Do que ela assim, mano Se eu tenho uma visão melhor Puta, mano Isso aqui vai dar ruim, velho Não confio nesses bichos, mano Falei, velho? Falei? Eu falei? Munição, ufa Eu falei? O bicho tava na cara ali deitado, mano Ali, ó Com certeza o objetivo é ali É ali mesmo Mas vamos dar uma explorada aqui pra ver O que que tem aqui Ó, já tem item Beleza Nossa, o bicho é muito estranho, né, mano Olha isso, velho O Isaac Mano, aqui vai dar merda Certeza que vai dar merda, velho Já vou até preparado Ok Tem bicho andando que eu já escutei Falei? Esses bichos são muito resistentes, velho Boa Boa O esquema é desmembrar esses corno Nossa, ele não vai me deixar nada Nenhum item Tô te matando a mão humilde, velho Caramba, rapaz Vocês viram que O bicho não me deixou nenhum item, mano Vou deixar a arma recarregada, né Quando eu sou bobo Agora se a gente conseguiu o cartão Ai, caramba De onde saiu esse corno, velho? Ele não tava aí não, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que susto, velho Que susto, mano De onde saiu esse cara, velho? Abre, por favor Abre, abre, abre Aí, ufa Certo Aqui, ó Objetivo Cartão Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Objetivo adicionado Nanoenergia Ok Inventário cheio Kit médico Eu não lembro como que uso o kit médico, velho Como que uso ele mesmo? Usar Certo Eu tava precisando Agora isso aqui Se não me engano Isso aqui é a máquina de fazer upgrade Nas nossas armas Vamos ver se é isso mesmo É, melhorias Ó, a gente pode ir no nosso Cortador de plasma Na nossa armadura E no Isso aqui eu não sei o que é essa bosta, não Vamos fazer upgrade na nossa Nossa arma, né A gente tem dois módulos pra usar Nesse aqui a gente aumenta a capacidade E esse aqui o dano Com certeza eu vou aumentar o dano, né, velho Com certeza o primeiro vai ser o dano Esse aqui é o Não, pera aí Ainda não Isso aqui é o quê? É, isso melhorará a sua recarga Aumenta É mais rápido, né Ah, dois pontos, velho O... pra aumentar o dano A recarga, não é isso? Deixa eu ver Ah, não, aumentou Era um só Boa, aumentamos esses dois Tá ótimo O problema é que agora a gente não tem mais nada, né Pra poder aumentar Melhorar a nossa armadura Mas tá bom A gente não tem, ó Ok Sem problemas A gente aumentou o dano da nossa arma E também conseguiu aumentar A capacidade de tiro Vamos ver aqui nosso inventário O que a gente tem tanto Um monte de kit médico Munição a gente até que tem razoavelmente O que que é isso aqui mesmo? Não faço ideia o que que era aquilo Mas tá bom É... Como que a gente passa ali pro lado? Eu não sei como que a gente passa ali Pra aqueles do lado ali, ó Do inventário Beleza Vamos lá Agora eu acho que é naquela sala segura Nossa lá, velho Mano, de onde saiu esse bicho? Errei o tiro Ele entrou ali, velho Ele entrou ali, velho São dois Tá os dois vivos, mano Tava os dois vivos, velho Certo Certo Vamos voltar Estamos indo A gente vai usar bastante esse recurso aqui, velho Porque senão Aí, errei Acertei Morre, seu froto Caramba, mano Tá vivo? Morre Caramba, velho Tem mais um ali Deixa eu ver qual que é o lado É aqui mesmo Caramba, velho Nossa, tá tudo escuro Que susto, velho Caramba, velho Que susto Eu sabia que eu tinha escutado um barulho Eu sabia que eu tinha escutado um barulho Mano Vou salvar o jogo primeiro, velho Não vou dar de louco, não Vamos salvar isso aqui Aí Tá Tô escutando um barulho Ok É aqui? Não, é naquela grandona lá, né? Olha lá Olha os dois lá A gente vai ter que colocar aquela peça aqui Que a gente pegou o cartão Caramba, a gente ativou alguma dessas daqui Não Não Aqui é um save Abriu alguma dessas? Também não Aqui, ó Acho que a gente conseguiu liberar o bonde pra eles Isso A gente liberou o bonde pra os dois Estamos a bordo Em direção a ponte Ok Estranho Uma quarentena foi iniciada Caramba, velho Esse jogo é muito tenso, mano Meu Deus Comenta aí, rapaziada Vocês estão gostando aí Dessa série aí que eu tô trazendo pro canal Lembrando que em breve começará o duelo dos inscritos, tá? Em breve Deixa bastante like aí Se não é inscrito, se inscreve Se já é, compartilha o vídeo aí Clica no sininho Rapaziada, ajuda demais, beleza? Apenas nos tire daqui Ok Tudo tá na nossa responsa agora Agora, beleza Vamos naquela porta ali que a gente conseguiu abrir Mas antes eu já vou salvar o jogo aqui de novo Eu sei que acabei de salvar o jogo Mas só pra garantir, né? Beleza E vamos lá Vamos sofrer mais um pouco por aqui Vamos lá Tá escrito o quê? Para o saguão de voo Vamos lá Saguão de voo Mano, o jogo é muito macabro A ambientação, velho Olha quanto sangue, mano Isso aqui vai dar ruim, velho Tô se pressentindo o perigo e o caos Que susto e ninguém agora vai me amedrontar Só os bichos daqui Mano, tá escorrendo Só falta isso aqui ser baba de monstro Belo, eu tô sentindo que isso aqui vai dar ruim Tem um bicho ali Não, eu gosto dela deitada assim Tô achando que esse bicho, que esse cara vai levantar aqui vai vir querer zoar a gente Calma, eu acho que é no elevador Mano de Deus, que tenso, velho A ambientação tensa Calma Já escutei barulho Sério, já escutei barulho de monstro Escutei barulho de monstro já Tem uns bicho aqui no chão, mano O que que é isso no chão, velho Mano, isso aqui vai dar ruim, velho Uma fumaça Meio que Tá, bloqueado A gente já percebeu Ai que fio da mãe Não, eu vou voltar aqui um pouquinho, peraí Vamos ver de onde esse bicho vai sair Vamos recarregar antes de tudo De onde será que ele vai sair Ele entrou dentro da A ilha aqui, ó Cai, caramba Mano, ele tá vivo, velho Morre, filha da mãe Caramba, velho Mano, eles não deixaram nada pra mim Caramba, que tenso, velho Tá muito macabro isso aqui, mano Vamos achar um lugar pra salvar o jogo aqui, né, velho Tá tenso, mano Calma Calma Isso aqui é aquele laboratório lá do começo, né Tá, antes de mais nada Já vi um save aqui Vamos gravar Salvamos o jogo por aqui, rapaziada Então vamos encerrando o vídeo de hoje Foi um vídeo bem tenso Vamos encerrando por hoje aqui, rapaziada Próximo vídeo a gente continua aqui Da onde exatamente a gente parou Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui